Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Maçanara! Calma aí, mostra aqui. Ó, a gente vai bolar uma pegadinha pro Kevin, que tá chegando aqui. Vem cá, já sei. Porque o Kevin é apaixonado na sala. É? É. Ele é. Aí, eu já sei. Vamos falar que a gente... Calma aí, vamos falar que a gente vai... Pode falar alto, Mati. Eu tô aqui. Chamou a outra menina. É, cadê ela? Gi, cadê você? Letícia, vem cá também. Vem cá, Betícia! Tá, gente, faz rápido, tá subindo o elevador. Ai, mas qual é o... É uma pegadinha. O Kevin gosta da Sara. É, você acha que a gente fala que ela tá ficando com o Dom? Ela começa a falar do Kevin e ele vai chegar, entendeu? Não, vamos pedir que ela tá ficando com o Dom. Não, não. A gente tá falando alguma coisa do Kevin, tipo assim, eu sou afim dele e tal. Já sei, já sei, já sei. Vou fazer um desencarilhante sem a Tara, tá? Aí com as meninas. Aí quando ele escolhe a vencedora, eu falo, agora você pode trocar ela pela Sara. Ela falou, ela falou, não. Você vai ficar rebolada, mamãe. Ai, olha, eu tô ficando bêbida aqui, sabe? Eu também. É o quê, então? Vai pensar rápido. É melhor no desencalhando também, entendeu? Eu acho que ela aparece. Não, não. No desencalhando, a hora que a gente escolheu uma, aí a gente... Então, olha quem você perdeu. É, olha quem você perdeu. Aí você vem e você vai fazer um escândalo. Você vai assistir, você fala como é. Eu quero que você é atriz. Você é atriz. Uma pessoa que deixa o saco no direct, se a cada um fala uma, ela fala o quê? É, melhor. Não, eu acho que ela aparece. Eu quero ficar rebolada. Eu quero chegar aqui. É, eu acho desencarnando. Ela vai aparecer, queria amar ela. Vai pra cozinha, você vai pra cozinha? Todo mundo na cozinha, né? As meninas. Fala, galera. Bem-vindos ao Teu Mazzafera. Como é que você vai fazer a música, né? Eu vou fazer a música. Eu vou fazer uma música. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bem-vindos ao Teu Mazzafera. Onde ela tem elas. Quem usa é que está louco para embrazar. Bem-vindos ao Teu Mazzafera. Cada lado cheio delas. E os moleque está doido para embrazar. Bem-vindos ao Teu Mazzafera. Eu sei. Eu sou muito bom pra mim, né, Kevin? O cara é cheio dela. Ó, presta atenção, Kevin. A gente vai fazer um novo desencarnando do seu. 2.0. Eu sou o melhor namorado que você pode ter, né? Porque eu até arrumo mulher pra você. Eu sou um namorado muito bom. Não, mas vai ser desencarnando porque, mano, eu tô precisando de alguém, ó. Porque eu não preciso focar mais em ninguém. É, você vai focar. Ó, você... Mas, mano, tem que ser uma pessoa dela. Não olha pra... Você não pode ver as meninas entrando. E você vai dar ponto de acordo com as respostas delas, tá? Pode entrar a primeira. Marcele. Fica aqui, meu anjinho de luz. Posso tomar um brixoado, hein? Você não pode olhar pra trás. Pode entrar a segunda. Gi. O que que ele falou? Estou com ciúmes, hein? Fica aqui, Gi. Fica aqui, Gi. Fica aqui comigo, né? Pode entrar a terceira. Sara. Sara ou... Que Sara? Vitória. Vi. Que é Vitória. Tem Sara também, não tem. Não. Gosto. Vi, fica aqui. Fernanda. Ai, pode entrar a outra. Fernanda. Parece um anjinho. Você vai só pra frente. Você não pode olhar pra trás, tá? Você vai dando pontos de acordo com as respostas. Primeira pergunta. Qual o seu signo? Câncer. Leão. Libra. Touro. Qual? Ah, normalmente esses bagulhinhos... Mas você tem que escolher um. Eu sou tal Libra. Então você quer qual? Eu quero Libra. Libra? Qual que é Libra? Por que você quer Libra? Porque... Sei. Vamos. Segunda pergunta. O que você acha mais bonito no Kevin? As tatuagens. Sorriso. O jeito dele. Sorriso. O que você prefere? Não, minha conta não vale, gente. Tia? A outra aqui ali. Eu tô pensando na minha conta. O que você falou? A conta? O que você falou? O Letícia, você não está nesse vídeo. Eu ganhei o último, então... Ela queria estar ali, mas... Tá bom. O que você prefere? As tatuagens? Meu jeito, pô. Quem falou jeito? Acho que o que importa é carisma. Você conhece essas pessoas que estão aqui? Eu? É. Não sei. Corre computador de costas. Próxima pergunta. Em qual show você levaria o Kevin? Nossa. Calma. Não sei. Sexta-feira à noite, ele não vai trabalhar. Ele fala que ele iria num show. Você levaria ele num show de Kevin? Da Anitta. Pode ser internacional também? Pode. Só Travis. Do Caetano Veloso. Roupa nova. Qual que você prefere? Eu? Ah. Depende do dia, né? Eu iria no do Caetano Veloso. Ah não, gente. Por que que você tá falando isso? Acho que já podemos eliminar três pessoas. Por que que você tá falando? A gente tem que ser eliminadas. Próxima pergunta. Sabe o que a gente faz? Colocar a mão no cabelo? O que? Então vai. Olha o microfone, menino. Tira o pé daí. Põe aqui. Você não tá vendo, né? Vem. Vira pra cá. Você vai colocar a mão no cabelo dela. Vem a primeira. Pode colocar. Na mão de quem? Na mão não, no cabelo. Na mão de quem? Aí. Aí. Cabelo pra trás. Cabelo. Ah, o cabelo é aqui. Tá ficando no cabelo. Pronto? Pronto. Vai. Na segunda. Eu vou aproveitar e vou fazendo stories. Cadê meu telefone? Eu posto tudo ali no meu Instagram. Eu falei. Vem a segunda. Dom, você pegou meu telefone de novo? Não. Aqui, parceria. Segue aí, galera. Vou fazer um stories aqui. Um milhão tá pagando pra não ser o assessor gostoso. Agora eu sei o que. Esses tem. Deixa eu sair. Foi? Sim. Pronto. Segue aí no Instagram. Eu faço tudo antes. Pronto. Senta. Vem cá, bebê. Tem mais? Oxi. Esse foi o bebê. Vem. Senta. Qual você escolhe? Ah, não sei, mano. Pode ser. Pode ser. Segundo. Segundo? Ó, um ponto pra segunda. O que você faria de comida pro Kevin comer? Eu vou fingir que eu sei cozinhar risoto. Ah, sei lá. Também vou fingir sushi. Pô, eu vou comprar uma moqueca. Uma moqueca. Eu também não sei fazer, mas eu vou fingir. Um prato que eu gosto. Um salmão ou uma molha de maracujá, assim. Isso é ótimo. Toda fingida. Vai deixar. Eu postei moqueca hoje em dia, cara. Postei a moqueca moça. E agora? Moqueca. Você conhece essa voz, Kevin? Eu não. Ele conhece, Joyce? Eu acho que sim. Você conhece a verdade, Kevin? Tem ninguém olhando. Oxi, só tô falando e não posso. Você acha que ele conhece? Eu acho que não. Agora vai ser a parte do selinho. As quatro vão dar selinho nele. Tampa aqui. Vem aqui. Vem aqui. Para de se fazer, que é melhor. Vem. Vem. Se você vir me dar selinho, é meu cara. Calma. Calma, fica reparado. O que que tens? Vai. Pode ir. Primeiro vai. Pronto. Segunda. Vai. 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 Calma. Terceira. E a quarta. Aí. Pode sentar. Pode sentar. Você tem que adivinhar qual que era eu? Qual o número? Mentira. Qual você prefere? Fala. Fala. Sei lá, meu. Fala. Qual é a primeira? Pode ser. Tá. Tá a primeira. Eu acho que a gente vai começar a eliminar. O que que você acha, Joyce? Quem tá com menos pontos, Gi? A primeira e a terceira. Tá. Então põe aqui a venda no olho. E a gente vai eliminar a duas. Calma aí. Pode ir ali na... Pode ir na cozinha você. E... Você. Não. A Gi. É, tanto faz. A Gi? Então vai. Fica aí. Olha as bebezinhas que você eliminou. Pode olhar. Ai, Kelly. Lindas. Fala tchau pra ele. Um beijo no olho. Obrigada. De nada. Prazer. Olha o bebezinho que você eliminou. Agora eu tampo o olho. Pode voltar as outras duas. Fazer o quê? Ela vir. É o quê? Ela vir. Ó. Agora mais uma pergunta. Quero saber qual a sua cor de lingerie favorita? Branca. Preta. Branca. Mais uma. Qual a cor dos seus olhos? Castanhos. Verde. Depende. Depende do quê? Qual a você refere hoje? Hoje? Verde. Um a um. Mais uma pergunta. Quantos anos você tem? Dezenove. Dezenove. Fudeu. Dezenove. Mais uma pergunta. Se eu quero falar assim, ó. Eu vou sair com vocês, mas eu namoro o Matheus também. Você aceitaria? Pô, a gente ia ter que dividir essa parada em certo. Tá. Não. Sim, acho que sim. Você é louco. E aí, bebê? As duas me aceitam. Só falo a você agora. Não, suave. Não, Kevin. Próxima. Matheus é louco, né? Quê? Matheus e xaropinho da cabeça. Ai, Kevin. Só eu que sei. As coisas me já passaram juntos. Meu Deus, velho. Caramba desse cara. Ai, cara. Agora eu fui foda, hein? Te amo, amigo. Mas é sério mesmo aqui. Calma aí, não. Essa é a última pergunta. Eu acho que tem uma pergunta boa, Kevin. Você é ciumenta? É. Você é ciumenta? Depende. É, depende também. Depende da pessoa. Eu sou ciumento pra caralho. Tá. Eu não. Eu sou ciumento pra caralho também. Não. Mas qual que você quer? Ciumenta ou não? Ah. Se tem ciúmes, é que se importa, né? Fala. Ah. É verdade, né? Então o tempo de 90 é tudo? Se tem ciúmes pra caralho, acho que ela tem ciúmes, ela se importa muito por mim. Vai pra lá, ciumenta. Óbvio. Olha agora. Vai, então. Fala aí. Qual esquenta mandou embora, bebê? Oi, tudo bem? Tudo bom? Prazer. É lázinho. Agora, calma. Agora vem aqui. Você vai conhecer a vencedora. E você tira a sua mão. Você vai me falar assim, ó. Super olhar. Ó, o Zonroa. Agora o Pepe vai ver a vencedora e ele vai falar se ele dá um beijinho nela ou não. Ele vai ver agora. Não, se eu segurar ela depois vai vir, né? Pode vir, vencedora. Não, olha. Para. Calma, fica aqui. Não, dá um beijinho agora de linguante, de papo. Não, deixa ele tirar. Não, não. Tem que dar o que? Vai, vai, vai. Um beijinho? É. Então tira a mão da boca dele. Vai, vai. Beijinho, beijinho. Tá, não seria ou não? Que sim. Calma. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. É sério. Eu quero o melhor do mundo. Beijinho. 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 Cinco segundos igual. Faz igual. É igual eu. Vai. É. Calma, é cinco segundos. Vai. 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 É cinco segundos. Vai. Vai. Falta dois. É dos cinco segundos. Vai, cara. Vai, cara. Não, não tenho vergonha. Falta dois segundos só pra acabar. Tá. Obrigada. É só cinco segundos. Gente do céu. Tá faltando zero agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.